E aí Conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação canal 13.2 Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença E aí Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias Hoje é terça-feira, dia 19 de julho O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques Agressão contra a mulher cresce em Três Lagoas se comparado ao ano passado Secretaria do Meio Ambiente registra recordes de animais de grande porte Apreendido em Três Lagoas com maus tratos e mais de 88 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano A maioria é mulher E obras de restauração do prédio da antiga prefeitura de Três Lagoas serão retomadas Crianças de até 3 anos, a partir dos 3 anos, já podem tomar a vacina contra a Covid-19 E começa hoje mais uma edição da Expo Flor da Pai na Praça Ramstebit A coordenadora do setor de benefícios sociais da Secretaria de Assistência Social Será entrevistada do dia Nós vamos falar sobre a situação das famílias em situação de pobreza em Três Lagoas Vamos agora com os destaques da nossa equipe Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola Bom dia, Israel Bom dia, Ana Bom dia a todos Hoje vamos falar da expectativa para o Dia dos Pais O comércio está preparado Tá certo, Israel Já já vamos falar sobre essa pesquisa Sobre as vendas A expectativa de vendas para o Dia dos Pais Quem chega agora com o seu destaque é o Rodrigo Lucas Bom dia, Rodrigo Olá, Ana Bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a alta dos alimentos É já já Tá certo, Rodrigo Já já também teremos o Henrique Neto com as informações do setor policial 6h33 agora Chegou o momento de conferirmos a previsão do tempo Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região Essa terça-feira será de sol com nevoeiro ao amanhecer Não há previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul E o tempo seco traz a baixa umidade relativa do ar Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus Em Paranaíba a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus Em Aparecida do Taboado a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus Em Inocência a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus Em Água Clara a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus Seis e trinta e quatro agora Pois é né gente A terça-feira segue assim Antônio Luiz Com a umidade relativa do ar baixa está quanto agora Total a umidade relativa do ar Pois é Ana Nós nessa terça-feira Aliás bom dia para você que está acompanhando aqui o RC de Notícias 70% é umidade relativa do ar nesse momento Ana Como sempre a gente começa né Tá bem 70% né 70% tá ótimo né O duro aqui durante o dia vai caindo Olha ontem eu te confesso que viu que a noite estava tão ruim para respirar Para dormir não estava Foi difícil Eu pelo menos ontem nossa estava para respirar ontem foi complicado hein Para quem tem esses problemas respiratórios como renite alérgica Pela manhã a gente já sente muito disso né Tem que tomar aquele remedinho Tem que borrifar o nariz e por aí vai Mas aliás borrifar o nariz é hidratar A gente tem que se hidratar bastante mesmo durante o dia 19 graus é a temperatura nesse momento Tá gostosa a temperatura só que ao longo do dia né Tá esquentando de novo né Vem o calor Pois é No inverno No inverno brasileiro É coisas que só acontecem no Brasil em Três Lagoas viu gente Esse calorão no inverno brasileiro né É normal geralmente aqui no Brasil né Pelo menos aqui na região de Três Lagoas Na região centro-oeste Sempre no inverno faz mais calor Que no próprio verão às vezes Dependendo da estação No outono por exemplo né Então é quente viu gente E sem previsão de chuva né O que complica ainda mais A gente tá esperando tanto aquela chuvinha Quem sabe né Quem sabe 6h35 agora 6h35min Daqui a pouquinho o Henrique Neto Fala por falar Henrique Neto Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com ele Nós vamos agora primeiro Acompanhar uma reportagem do Henrique Neto A respeito de uma confusão generalizada Que aconteceu no Novo Oeste Aqui em Três Lagoas viu gente Um homem Ele foi esfaqueado Situação complicada O Henrique Neto conversou com uma das pessoas envolvidas nesse caso Vamos acompanhar primeiro aí a reportagem Ele fala que ele foi num colega dele buscar um estepe de pneu Pra passar numa vistoria do carro E na hora que ele tava vindo Tava tendo uma briga generalizada entre os autores Que fez o que com ele Ele parou o carro pra não atropelar as pessoas E o cara já foi pra cima dele Dando uma facada no peito E depois um do pai dele O pai do rapaz Pegou e deu uma paulada na cabeça dele Ele caiu ao solo E assim veio o outro E deu uma facada no abdômen As vísceras dele saíram pra fora E depois ele tentou tirar Da pessoa A faca da pessoa E ele conseguiu Feriu ele de novo Na coxa Então ele tá com três perfurações De faca Uma no peito Uma na coxa E no abdômen A do abdômen está grave Porque perfurou mais de dez vezes o intestino dele Teve que tirar um pedaço do intestino Tem quatro perfurações Que pode ser que não consegue se salvar E ele tá em estado meio crítico Como é que essa pessoa conhece seu marido? Vocês têm conhecimento das suas pessoas? Já tiveram algum problema com eles? Então Ele mora Um dos autores A namorada dele Esposa, não sei Mora no mesmo condomínio que a gente Um bloco No bloco da frente Mas eu não tenho conhecimento Se ele tem conhecimento Se ele conhece o autor Se é amigo Ele sabe realmente quem foi Só que se é amigo Eu não sei Ele foi ouvido pela polícia? Não, ele não foi ouvido Porque a polícia foi no local Só que como ele estava em estado grave Ele já chegou no hospital Encaminhado pro centro cirúrgico Não tinha nada a ver com a confusão? Então Não tinha nada a ver com a confusão Acabou o levando a pior E ele ficou pior A situação é bem crítica? A situação dele é bem crítica O médico ele está Sem se alimentar Só está com soro e medicamento Ele não pode comer nada E o médico diz que é as horas Que a situação dele pode se agravar Complicada a situação, hein gente? Briga generalizada Lá no Novo Oeste Terminou com um esfaqueado Situação grave no hospital auxiliadora Complicada a situação, né? Quanta violência E daqui a pouquinho a gente vai Falar inclusive um pouco mais Sobre os boletins de ocorrência Registrado aqui em Três Lagoas Nos últimos dias E por falar em violência São seis e trinta e oito Seis horas e trinta e oito minutos A gente fala sobre Agora sobre a violência doméstica Porque gente Infelizmente Três Lagoas Continua registrando Um alto índice De violência contra a mulher Pra vocês terem uma ideia Gente Somente no primeiro semestre deste ano Mais de setecentas ocorrências De agressão contra a mulher Foram registrados na Delegacia De Atendimento à Mulher de Três Lagoas A reportagem é do Rodrigo Lucas Seja uma calúnia Difamação Ou até mesmo a pior de todas Que é o feminicídio Há várias maneiras De se consolidar Uma agressão contra a mulher Somente nos cinco primeiros meses Deste ano Três Lagoas registrou 714 casos Um aumento de 15,23% Se comparado com o mesmo período Do ano passado Que registrou uma média De seiscentos e dezessete casos Segundo a delegada Responsável pela Delegacia De Atendimento à Mulher de Três Lagoas Letícia Mobis O aumento se dá devido à pandemia E o fato das mulheres Não poderem ir até a delegacia Para registrarem a violência No ano passado Devido à pandemia As mulheres ficaram muito em casa Junto com os agressores Muita gente fazendo home office Muitas pessoas perderam emprego Então com o agressor dentro de casa Ela não tinha oportunidade De procurar a delegacia Para denunciar Então houve um represamento Das denúncias Do registro de BO E esse ano O aumento A gente atribui a isso Que elas tiveram mais oportunidade De sair de casa E tomar a iniciativa De procurar a polícia Segundo ela A lei prevê Que qualquer medida agressiva Contra as mulheres Sejam enquadradas E repelidas Pela lei Maria da Penha Gente desde o ano De 2006 no Brasil Qualquer tipo de violência Seja ela verbal Como um xingamento Uma ameaça Pode dar em seja Ao registro do boletim De ocorrência Denúncia Não é preciso esperar Para uma agressão física Um soco Um tapa Um empurrão A lei prevê Que as medidas Da lei Maria da Penha Sejam aplicadas Em qualquer tipo de violência Em relação As medidas Protetivas Conforme dados Repassados Pelo Tribunal De Justiça Do Mato Grosso Do Sul Houve um aumento De 23,15% Em 2021 Foram expedidas 203 determinações Mas neste ano Foram 250 A medida Protetiva É uma ferramenta Prevista em lei Para proteger Mulheres Vítimas de violência Doméstica E familiar Em todo o país Usando como base A lei Maria da Penha Para acionar a medida A mulher após ser agredida Deve procurar a delegacia De polícia civil E registrar um boletim De ocorrência Preencher um formulário Que será remetido Pela polícia Ao poder público E em 48 horas O juiz defere o pedido E o oficial de justiça Vai até a vítima E com a determinação judicial O agressor pode ser impedido De se aproximar da vítima E até permanecer No mesmo local que ela De acordo com a delegada Hoje devido ao avanço Da tecnologia E com a ajuda Dos meios de comunicação A mulher consegue perceber Mais rápido Quando está Em um relacionamento Abusivo Evoluiu muito Porque a imprensa Faz um papel De intensa divulgação Todo dia a gente vê Aí Esse tema sendo debatido Então foi crescendo muito Mas a gente ainda Tem mulheres Que não conseguem Se reconhecer Dentro de um relacionamento Abusivo Porque acreditam Não percebem Que exatamente A violência não física A verbal A ameaça É uma violência também Então tem essa questão Exatamente Gente Infelizmente São números alarmantes E a gente pergunta Até quando As mulheres vão continuar Vítimas de violência doméstica Muitas mulheres Precisam dar um basta Nisso O que a delegada disse Infelizmente Tem muitas mulheres Que não se enxergam Dentro desse panorama De violência Que vai desde A violência verbal Até a física Até a agressão Em si Muitas mulheres São vítimas Desse tipo de violência Mas infelizmente Continuam Nesses relacionamentos Tóxicos E aí precisa Dar um basta Nisso Sob pena de Terminar numa tragédia Alguns relacionamentos Como a gente já viu Aqui em Três Lagoas Tantas mulheres Infelizmente Inclusive mortas Pelos seus agressores Porque não deram Basta lá atrás Então é importante Que as mulheres Procurem a delegacia Vai em busca Das medidas protetivas A gente sabe Que nem sempre Às vezes é possível Conseguir evitar Uma tragédia Com essas medidas Protetivas Mas já é um avanço Gente Então tem que denunciar E por falar em violência Doméstica Só para vocês Terem uma ideia Gente Todos os dias Tem boletim de ocorrência Registrado de violência Contra a mulher Em Três Lagoas Todos os dias A média É de quatro boletins De ocorrência Por dia Aqui em Três Lagoas Neste final de semana Não foi diferente Eu vou ao vivo Agora com o Henrique Neto Às seis horas e quarenta e três minutos Porque o Henrique Neto Tem mais informações Justamente Para a gente Sobre a violência doméstica Henrique Neto E infelizmente Mais mulheres Agredidas Em Três Lagoas Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a todos Realmente Lamentavelmente São esses números Por exemplo No final de semana Nós tivemos dois homens Que acabaram presos Em flagrante Por conta da violência doméstica Mas tivemos ainda Dois boletins De ocorrência Onde os autores Não foram encontrados Então essa estatística Que você apresentou Ela está batendo certinho Certinho Infelizmente Lamentavelmente Esses números são Cada vez mais crescentes Se a gente observa 700 casos Até a semana passada Já devemos ter Muito mais Do que esses números Um homem surtou E agrediu Duas mulheres Numa residência Aqui em Três Lagoas O homem ameaçou As mulheres Que estavam na residência E acabou preso Em flagrante O sujeito De 25 anos Agrediu A mãe E outra mulher Após um surto Na madrugada De ontem Segunda-feira Em Três Lagoas Para fugir Das agressões As vítimas Trancaram-se Num banheiro Da residência E ligaram Para a polícia militar Segundo informações Das testemunhas O agressor Teria feito uso De drogas E álcool Tá aí Um dos piores Que contribui A tia Do sujeito Informou Aos policiais Militares Que o sobrinho Estava na casa Da mãe Dela E começou A quebrar Derrubar Objetos Na casa Agredir As mulheres E duas Delas Se trancaram No banheiro Para fugirem Da agressão Aí ele bateu Na porta Do banheiro E numa Dessas Investidas Acabou Machucando Lesionando A mão De uma Delas Ele foi Conduzido Contido Por vizinhos Até a chegada Da polícia militar E foi preso Em flagrante Por lesão Corporal Com base Na lei Maria da Pen Encaminhado A delegacia De pronto Atendimento Comunitário Da EPAC Nesse caso A vítima Foi encaminhada Para a unidade De pronto Atendimento UPA De Três Lagoas Onde recebeu Os cuidados Médicos E o sujeito O agressor Ficou A disposição Da justiça Que lamentável Aí está A droga O álcool Que envolve Também A violência Doméstica São ações Que precisam Ser feitas Nesse sentido E conscientização Também Das famílias Um outro caso Foi ainda mais grave Um homem ameaçou A mulher Acabou preso Na área rural De Três Lagoas Conforme o relato Da mulher Ela é agredida Constantemente Pelo marido Por volta Das 18 horas Do domingo Um homem De 21 anos Foi preso Na zona rural De Três Lagoas Após ameaçar A companheira De 19 anos A jovem Estava em uma ligação Telefônica Ana Assim como nós Estamos aqui Num link Né Porque ela conversava Com a mãe dela Pela chamada de vídeo Aí a jovem Estava numa ligação De vídeo Uma chamada de vídeo E a mãe Eu te bato Eu te bato Eu te bato com um prato Olha que situação Na ação Foi realizada Uma vistoria Na casa E localizada Uma arma de fogo Adaptada Calibre 22 Essa arma Teria sido Modificada De uma arma De ar comprimido Obrigada pela tua participação Pois é gente Eu não sei até quando A gente vai continuar falando De violência contra a mulher É muito triste Esses dados Essas estatísticas Que mulheres apanham São agredidas diariamente Em média Aqui em Três Lagoas Quatro boletins de ocorrência Tem que dar um baça A gente precisa acabar com isso As mulheres precisam Muitas delas Saírem de alguns relacionamentos Não deu certo Tchau Parte pra outra E os homens precisam aceitar Quando a mulher não quer mais O relacionamento Acabou Cada um arruma a outra E é vida que segue Que não pode partir Pra agressão Como a gente tem visto A Selma Carneiro Inclusive Selma Obrigada pela audiência Ela está aqui no bairro Vila Nova Ela mandou recadinho pra gente Através do WhatsApp Da Cultura e da TVC Ela falando Quanta briga Na nossa cidade Selma A gente mostrou Agora há pouco Briga no Novo Oeste Nesse final de semana Pessoas esfaqueadas Um homem Foi esfaqueado Está em estado grave No hospital auxiliadora É muita violência E o Henrique Colocou bem aí Em muitos casos Bebida está envolvida Droga envolvida E acaba tudo nessa situação Seis horas e quarenta e nove Minutos agora Seis e quarenta e nove A gente vai ao vivo agora Com o Rodrigo Lucas Porque a gente Tem aumentado O número de apreensão De animais Em Três Lagoas Rodrigo Lucas Bom dia Bom dia pra você A Secretaria do Meio Ambiente Batendo recorde Na apreensão de animais De grande porte Aqui em Três Lagoas Pois é Ana Bom dia a você Bom dia a todos Que acompanham O RCN Notícias É isso mesmo Viu Esse ano Nos primeiros seis meses Recorde de apreensão Aqui na cidade De Três Lagoas E pra você Que está acompanhando O RCN Notícias Nessa manhã Há inclusive Uma restrição Pra que Animais de grande porte Eles sejam criados Aqui próximos A cidade de Três Lagoas Mas muita gente Ainda Deixa isso de lado E acaba Criando esses animais E pior que isso Viu Ana Acaba deixando Esses animais soltos O que pode ocasionar Um certo tipo De acidente Somente nos seis primeiros Meses aí Deste ano Foram doze Atendimentos total Dez cavalos Foram conduzidos Aí ao local adaptado Pra você ter uma ideia Em dois mil e vinte e um Foram dezessete casos De apreensão Durante todo o ano O que levanta Uma bandeira vermelha E o que chama atenção Pra esses desrespeitos Aqui na cidade De Três Lagoas Inclusive Ana Você que acompanha a gente Pra você que tem O seu animal De grande porte Aqui em Três Lagoas Você sabe que existe Uma lei federal Que é propícia Pra esse tipo de ação Que é a ação De maus tratos E isso dá até cadeia A multa Vai de quinhentos A três mil reais Dependendo da gravidade Do porte do animal E a quantidade E você morador De Três Lagoas Você também pode denunciar De acordo com esse crime De maus tratos Você pode ligar Pra Polícia Militar Ambiental Telefone 67 3929 1360 Ou pra Secretaria Do Meio Ambiente Também Pelo telefone 67 3929 1852 Ou 67 99277 8539 Nesse mês Agora Foram 22 cavalos E um bode De reabitação Eles estão lá No local propício Da Secretaria Do Meio Ambiente Então assim Já estão cheios De animais Ou seja Você que tem o seu animal Você tem que cuidar Você que não quer pagar multa Você que não quer ser preso Por maus tratos Tem que cuidar Tem que ter o local O ambiente propício Pra que haja o cuidado ideal Desses animais Três Lagoas É uma cidade que está crescendo E esses casos Vêm crescendo muito O ano Vou repetir pra você Somente nos seis primeiros meses Deste ano Foram 12 atendimentos No total 10 cavalos Conduzidos ali Ao local adaptado E no ano passado Durante todo o ano Foram 17 casos Durante todo esse ano Que causa uma preocupação Quanto também A acidentes Que esses animais Podem causar Soltos aqui nas vias Da cidade De Três Lagoas Tá bom Então A multa varia De 500 a 3 mil reais É uma multa salgada Você que não quer Receber essa multa Tem que tomar cuidado Tem que cuidar Do seu animal Tem que deixar O seu animal Reservado Num local Um ambiente propício Pra que ele também Não possa escapar Pra que possa ocasionar Algum tipo de acidente A preocupação Da Secretaria Municipal Do meio ambiente Aqui da cidade De Três Lagoas É essa Não Essa questão Do resgate Porque o resgate A Secretaria vai lá E faz mesmo Tem que fazer Pra tirar esses animais Das ruas Mas a preocupação Principal É que esses animais Soltos aqui nas vias Podem ocasionar Algum tipo de acidente E aí E o que vai complicar Um pouquinho mais Pro proprietário Desses animais Então Vamos cuidar Vamos se atentar A isso Todo cuidado é pouco Aqui na cidade De Três Lagoas Ana Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Rodrigo Pela tua participação É isso mesmo Viu gente Esses animais Podem causar acidentes Como a gente Como a gente já viu Aqui em Três Lagoas Motociclistas Inclusive morrendo Na Eje de Tomé Naquela via Que dá acesso Para o Jupiá Dois casos Duas mortes Eu me recordo Que já foram registradas Em Três Lagoas Justamente por conta disso As pessoas não veem Esses animais Acabam atropelando Batendo nesses animais E vem a óbito Como já ocorreu Em Três Lagoas Então é perigoso Não pode Viu gente Criar animais No perímetro urbano Tem lei Que proíbe isso Mas ainda assim A gente vê muitos animais De grande porte Como cavalo Até bode gente Tem até bode Antônio Luiz Olha aí o bode Olha só gente Simpático esse bode É simpático Você se identifica Tato É simpático É né Até bode gente Foi aprendido Em Três Lagoas Como que cria um bode Na cidade Dentro de casa Gostaria de saber também Como que cria um bode Desse tamanho Dentro de casa Gente Não pode né Então Todo cuidado é pouco E ainda tem aqueles Que o maior problema De tudo É que deixa esses animais Soltos né Maus tratos aí Gente É crime também Você viu o cavalo Magrinho É Dá pra ver o osso Do cavalo quase aí Deixa os animais Sem alimentação adequada Com essa seca Solta em qualquer lugar Não né Não dá água Pros animais Olha só O cavalo Que foi aprendido né Pelo pessoal Da equipe Do pega animal Em Três Lagoas Que dó Que judiação Gosta de animal Gente mas tem que cuidar Não pode deixar assim Solto né Maltratado Sem alimentação adequada Seis e cinquenta e cinquenta e cinco Agora Seis horas e cinquenta e cinco minutos Antônio Luiz Vamos falar da promoção Piques Verde Amarelo Essa é legal Essa promoção é bacana Mas Antônio Luiz Ontem nós falamos aqui Que ia ter mudança de senha Que a senha Que a senha seria Argentina Mas o Fernando Moraes Passou pra gente Sem a Argentina Só que o pessoal Não gostou da Argentina O brasileiro Não gosta da Argentina Não Os hermanos Não Não dá né Argentina não Porque você lembra né Então melhor não né Argentina não Melhor não É E aí a gente vai voltar Pra senha Catar então Isso Catar e tem uma nova senha Tem uma nova senha Agora sim Mas não vai ser Argentina Isso É ótica especializada Colocando ótica especializada Aí no seu Quando você fizer o seu cadastro Também tá valendo Exato Então é nova senha Viu gente Do RCN Notícias Não é Argentina Como a gente falou ontem Continua Catar E agora ótica especializada Tem que colocar as duas senhas Antônio Luiz É Se você já fez O cadastro Com Catar Beleza Renova esse cadastro Com a nova senha Que é ótica especializada Ah legal Ótimo É tudo bem Bacana Olha só Pra concorrer a 500 reais Como a nossa ouvinte Que ganhou 500ão viu gente Na última sexta-feira Foi a premiada Vai receber nesta semana 500 reais Da promoção Pix Verde Amarela Moradora do bairro Paranapungá Exato Ouvinte aqui do RCN Notícias Ela colocou a senha Catar Foi a ganhadora De 500 reais Então pra você concorrer É 500 reais Preencha novamente O formulário Esse cadastro Manda um oi Um bom dia Aqui pro WhatsApp Da cultura 999840163 999840163 Vai lá Coloca o nome É facinho E coloca a senha Catar E ótica especializada Viu pessoal Ótica especializada Que é parceira Aqui do grupo Parceira dessa promoção Pix Verde Amarelo A ótica especializada Coloca então Faça um novo formulário Um novo cadastro Coloca ótica especializada Senha Catar também E você vai estar concorrendo A 500 reais É isso né Tom Luiz Isso não quer dizer Que aqueles cadastros Antigos Não estão valendo Estão valendo Tá Mas é aquela história Quanto mais participar Mais chances de ganhar Então se você já fez Aquele cadastro antigo Com a senha Catar Tá valendo Mas quer renovar Coloca então Ótica especializada Que você vai estar aumentando A sua chance de concorrer A 500 reais Sexta-feira Tem mais um sorteio Tá pessoal Toda sexta Tem um sorteio Hoje a gente vai divulgar Aqui os pré-selecionados Do RCN Notícias O de ontem Que não deu tempo E o de hoje No final do RCN Notícias De hoje A gente vai divulgar Dois nomes Pra ir pra final Sexta-feira Agora pra concorrer Os 500 reais Tá bom pessoal Facinho pra participar Anota o WhatsApp É em 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Por falar em WhatsApp Antônio Luiz Eu quero mandar um abraço Pro seu Osvaldo Lá do Novo Oeste Ontem eu estava fazendo Uma reportagem Lá no centro da cidade Encontrei seu Osvaldo Ele veio e abraçou Ai Ana Cristina Que prazer conhecer Ele falou Olha Eu te escuto todos os dias Ele falou Antes eu acompanhava Pelo rádio Agora eu comprei uma TV Eu acompanho todos os dias Pela televisão E ele falou assim Eu sei até o WhatsApp Da cultura Eu falei Então fala pra mim o WhatsApp Ele falou certinho o WhatsApp Ele tem na ponta da língua O WhatsApp da cultura Seu Osvaldo Seu Osvaldo Seu Osvaldo Um abraço Um abraço pro senhor Muito obrigado Muito bom esse carinho Muito bom gente Obrigada pelo carinho Pela atenção Pelo elogio Tá bom A todos vocês Que acompanham o RCN Notícias A gente anda aí Nas ruas da cidade A gente recebe tanto carinho Ontem encontrei uma outra Ouvinte também Inclusive é uma das personagens Da nossa entrevista Daqui a pouquinho Sobre o perfil do eleitorado Ela olha Antes de eu vir trabalhar Eu acompanho você Todos os dias Moradora lá do bairro Carandá Então um abraço Pra todos vocês Muito obrigada Viu gente Pra você que tira um tempinho No seu dia Acorda de manhã Liga o radinho Ou a TV Ou acompanha pelas redes sociais A gente agradece de coração O carinho de vocês Com toda a nossa equipe Tá bom Agora são 6h59 6h59 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Do setor policial Daqui a pouquinho A gente vai falar Da Expo Flor Gente Começa hoje Exposição de flores Na Praça Ramestepit Vamos mostrar um pouquinho Sobre essa exposição Como que vai ser Horário de funcionamento Você gosta de flor? Daqui a pouquinho Então todos os detalhes Da Expo Flor A gente vai falar ainda Sobre a situação Das famílias Em situação de pobreza Em Três Lagoas Vamos falar também Sobre o perfil Do eleitorado Para as eleições Deste ano Tudo isso e muito mais Daqui a pouquinho No RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Vem aí Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Família e amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão E acompanhamentos Dia 14 de agosto Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Durante a programação Do Moto Show Toda renda será revertida Para o setor De hemodiálise Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba O evento Que já virou tradição Entre as lagoas E região Informações 2105-3571 Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir Com a gente Atenção Três Lagoas A hora de investir No seu futuro E sair do aluguel É agora Lançamento Do Bela Vista Condomínio Residencial Dia 15 de julho A partir das 8 horas Na Olinto Mancini 1011 Não perca esta oportunidade Única Casas com dois dormitórios Portaria 24 horas Piscinas Quiosques para churrasco Academia Quadra Polia Esportiva A 3 minutos do shopping Corra e aproveite As condições especiais De lançamento Bela Vista Condomínio Residencial Wax 99911-3232 Realização Índia Empreendimentos RZN Notícias 7 horas e 1 minuto agora 7 e 1 E eu quero mandar Um abraço agora Especial Para a Lucimar Brito Que veio nos visitar Pessoalmente hoje A Lu Brito Obrigada Viu minha querida Pelo seu carinho Pela sua audiência A Lucimar Brito também É uma ouvinte nossa De muito tempo E hoje Vem fazer uma visitinha Especial Fiel aqui para a gente Fiel A Lu é fiel A Lu é fiel também Obrigada Viu Lu Pelo seu carinho A Lu está trabalhando No restaurante A Lu está aqui Estou comendo todo dia Todo dia sou servido por ela Que chique Que chique E a maioria E a maioria é mulher Aos 45 anos Vera Lúcia Pereira Dos Santos Faz parte do grupo Que compõe a maioria Do eleitorado De Três Lagoas Segundo o perfil Do eleitorado Da cidade Divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE Mulheres de 45 a 59 anos São a maioria Dos eleitores da cidade E a Vera Lúcia Faz questão De todo ano Exercer o seu ato De cidadania O nosso voto Vai fazer a diferença Então com certeza Vai votar Sim, com certeza Vai definir seus candidatos Ainda não Ainda vou procurar saber Conhecer O perfil de cada um E votar consciente Com certeza de mudança E melhoria para o nosso povo Que é o que a gente precisa Segundo o Tribunal Superior Eleitoral Três Lagoas Tem 88 mil eleitores Apto ir às urnas Nas eleições deste ano E desse total 53% são mulheres E 47% são homens Ainda de acordo com o TSE Mulheres solteiras E com ensino médio completo São o perfil Da maior parte Dos eleitores de Três Lagoas A Vera Lúcia também Tem um ensino médio completo E sabe bem Como vai escolher Os seus candidatos Bom, eu vou procurar saber O histórico Desse candidato E aí sim Vou estudar Juntamente com a minha família Que eu não vou votar sozinha E aí sim Decidi o meu voto A dona de casa Maria Aparecida De 45 anos Também está dentro Do perfil Da maioria Do eleitorado De Três Lagoas Ela diz Que sempre votou Mas que para este ano Não está muito animada Para votar não Agora este ano Eu não sei Eu vou ver primeiro Aí eu vou ver Vou pesquisar primeiro Aí eu vou ver Se vai valer a pena ou não A cozinheira Isabel Fátima Tem 53 anos E está trabalhando Em Ribas do Rio Pardo Por esse motivo Diz que não sabe Se vai votar Nas eleições este ano Eu acho que ele vai Justificar lá mesmo Se fosse para prefeito A gente Fazia um pouquinho De esforço Mas Vai justificar o voto Este ano Sim Está morando fora Morando fora A maioria do eleitorado 29,34% Tem um ensino médio completo O ensino fundamental Incompleto Aparece em segundo lugar Com 23,68% Do eleitorado Seguido por 14,99% Com superior completo E 13,25% Com ensino médio Incompleto Ensino fundamental Completo Representa 6,93% Dos eleitores E com superior Incompleto 5,98% Lei e escreve São 3,78% Dos eleitores O que representa 3.335 pessoas E analfabetos São 2,06% O que equivale A 1.818 pessoas Que não sabem ler E escrever A Cristiane Soares Dos Santos Tem 59 anos E o ensino Fundamental Incompleto Ela diz Que faz questão De votar Sempre votei Sempre vou continuar votando E para este ano Já definiu os candidatos? Ainda não O que vai ser Essencial Para a senhora Definir seu candidato? O melhor que for Que fizer alguma coisa Ainda de acordo Com dados estatísticos Do perfil do eleitorado De Três Lagoas Divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral Em segundo lugar Aparecem como maioria Dos eleitores Pessoas entre 35 e 44 anos Seguido pelos De 25 aos 34 anos Em quarto lugar De 21 a 24 anos Seguido pelos Eleitores de 18 a 20 anos Eleitores de 60 a 69 anos São 9.577 pessoas A dona Maria Rosa José Tem 63 anos E está dentro deste perfil Ela conta que sempre votou Mas que este ano Também não está muito animada não Eu estava pensando Em não votar não Porque esse povo aí Está deixando muito a desejar Mas como a gente não tem opção Vai votar Tem que votar Seja lá para quem for A senhora já definiu Seus candidatos ao governo? Está muito cedo ainda Eleitores de 70 a 79 anos Três Lagoas Tem 4.594 E superior a 79 anos São 2.457 A aposentada Jamair Fialho Franco Tem 70 anos E faz questão de votar Eu vou para ver se melhora Alguma coisa Porque está demais Acho que a gente tem esperança Que melhora Todo ano a senhora faz questão De ir lá ajudar Eu voto no colégio Lá perto da minha casa Aí vai cumprir todos os anos É todo ano E o que a senhora espera O que vai ser decisivo Para a senhora Esse ano Na hora da senhora Escolher seus candidatos Ah Não posso falar A senhora vai analisar Histórico Ver qual que é melhor A gente tem que ver Qual que vai ser o melhor A gente vai indo aí Olhando Pesquisando Para ver se vai melhorar Mas tem fé em Deus Que vai melhorar Jovens de 16 e 17 anos Que não tem obrigatoriedade De votar Somam 1.123 eleitores Outro dado Que chama atenção No perfil do eleitorado De Três Lagoas É o número de eleitores Solteiros Dos 88 mil 45.645 São solteiros O equivalente A 52% Do eleitorado Seguido por 38% Que são casados E para 2022 O número de eleitores De Três Lagoas Apresentou evolução Se comparado Aos pleitos anteriores Em 2014 Eram 72.700 eleitores Enquanto que em 2018 77.800 É, tá aí então gente Este é o perfil Do eleitorado De Três Lagoas Mais de 88 mil Eleitores aptos A votar Nas eleições Este ano A maioria Mulheres Ou seja O poder De decisão Está nas nossas mãos Está em nossas mãos Viu gente As mulheres São maioria E cabe a nós Então decidirmos Esta eleição A gente sabe Que tem muitas Como muitos eleitores Que não fazem questão De votar Que já estão Um pouquinho Desanimados Enfim A gente não tira A razão De muitos eleitores Não Mas tem que votar Porque eu sempre falo Um ao outro Será eleito Então você tem que ajudar A escolher aquele Que é melhor Analise o histórico dele A conduta Enfim Aquilo que você acredita Que é melhor Para o seu país Para o seu estado Para a sua região E vamos votar As eleições As eleições vão acontecer No dia 2 de outubro É o primeiro turno Das eleições Em caso de segundo turno Acontece também Em outubro No final de outubro Mas é importante Que os eleitores Votem Participem Desse ato De cidadania Vamos escolher Aquele que Poderá Governar melhor O nosso país O nosso estado Escolher bem Os nossos deputados Estaduais Federais Senadores É importante Que os eleitores Votem O número de eleitores Em Três Lagos Apresentou um crescimento Considerável Nos últimos anos Se comparado A eleição passada Hoje Três Lagos Então tem 88 mil Eleitores Antes era 83 mil eleitores Então houve um crescimento Uma das cidades Que mais registrou Aumento no número Do seu eleitorado 7 horas e 10 minutos Agora 7 e 10 A gente vai falando Agora sobre vacinação Atenção Paz Viu Porque está liberada Aqui em Três Lagos A vacinação Para crianças De 3 anos Pela Secretaria Municipal de Saúde As crianças Também Podem se imunizar Contra a Covid-19 A partir desta semana A Prefeitura de Três Lagos Por meio da Secretaria De Saúde Abre um novo grupo De vacinação Contra a Covid-19 No município Desta vez Crianças De 3 a 5 anos Irão receber As doses Do imunizante De acordo com a enfermeira Humberta Zambuja Do setor de imunização De Três Lagos É importante Que os pais Se atentem Ao período De intervalo Entre as doses E todas as unidades De saúde Da cidade Estarão realizando A vacinação Levar a papai A mamãe Responsável Pela criança Levar a criança Com a documentação Pessoal O cartãozinho De vacina Mais o cartão SUS Em todas as unidades De saúde A partir das 8 da manhã Até 4 e meia E até 18 e 30 Para aquelas unidades Que são saúde na hora Ali mais perto Da sua casa Ali no seu bairro Então levar a sua criança Para tomar neste momento A Coronavac O intervalo Entre as duas doses Será de 28 dias Importante lembrar Que uma dose Só não imuniza Não protege Como precisa Tem sim Que tomar as duas doses Então colar Ali na porta da geladeira O cartãozinho Para que retorne Com 28 dias Para fazer a segunda dose Segundo ela Para as outras doses Do calendário vacinal Esse grupo ainda Terá que esperar Um período de 15 dias Para se imunizar Em relação As outras vacinas Do calendário nacional Este público De 3 a 5 anos Ainda tem sim Que aguardar Um tempo Um período De 15 dias Entre as outras vacinas Do calendário Então não perca mais tempo Aproveite a oportunidade Abril hoje Dia 18 Em todas as unidades de saúde Aqui no município De Três Lagos Em coerência Então Em concordância Com o programa nacional De imunizações Aguardamos vocês Na unidade mais próxima A medida da Prefeitura De Três Lagos Por meio da Secretaria De Saúde E segue a decisão Do Ministério da Saúde Desta vez O imunizante utilizado Será a Coronavac E vale lembrar Que a criança Tem que estar Em acompanhamento Dos pais Ou responsável Para receber Essa dose da vacina O ponto de vacinação Será nas unidades de saúde De segunda a sexta-feira Das 8h às 16h30 E nas USF Saúde na Hora Das 8h às 18h Entre elas Santo André Atenas Santa Rita Vila Aro Paranapungá Jardim Maristela Vila Piloto Interlagos São Carlos E Vila Nova 7h13min Agora 7h13 Vamos ao vivo Agora com o Henrique Neto O Henrique Neto Chega com mais informações Para a gente Do setor policial Henrique Neto Bom dia Para você novamente Quais são as informações Agora Mais uma vez Bom dia Ana Vamos falar Continuar falando De violência Contra a mulher Desta vez Da violência Contra a criança Também É que a Polícia Civil De Brasilândia Cumpriu na manhã De hoje Um mandado de prisão Expedido Contra um homem De 34 anos De idade Ele foi condenado Por crime De estupro De vulnerável O fato O fato ocorreu Em 2015 E o suspeito Respondeu O processo Em liberdade Até hoje A sentença É datada De 21 de agosto De 2021 E o homem Acabou localizado Pelos policiais civis E a ordem de prisão Foi cumprida Nesta manhã Ele foi condenado A uma pena De 8 anos De reclusão O criminoso Foi recolhido A uma das celas Provisórias Da delegacia E encaminhado Para um presídio Aqui na região E um furto A um aparelho Celular Ocorreu Aqui em Três Lagoas Quando uma Adolescente De 16 anos Que estava No ginásio municipal De esportes Na prática De esportes Acabou deixando A mochila E de lá Desapareceu O aparelho Celular Dela O boletim De ocorrência Foi registrado Na delegacia De pronto atendimento Comunitário O DEPAC E agora a polícia Civil vai descobrir Quem teria levado Uma perturbação De sossego No residencial Mais parque A filha Mandou uma mensagem Para a mãe Mãe Sabe aquela vizinha Ela está perturbando A vida aqui A vizinha começou A bater na parede E dizer assim Sai daí Vocês são um bando De Xingou ela De animal Pois é São essas As últimas ocorrências Do setor policial Para atualizar A página aqui As começas Nas graves Vem nas leves Volto com você Nos estúdios Está certo Henrique Neto Muito obrigada Pela tua participação 7 horas e 15 minutos Agora 7 e 15 Muito obrigada A todos que estão Na audiência Na sintonia Interagindo com a gente Eu quero agradecer A audiência Do Ricardo O Ricardo Lá do bairro Quinta da Lagoa Ele diz Bom dia Ana Bom dia cultura Parabéns Pela reportagem Dos eleitores Nessa eleição Que será acirrada E que a política Aos poucos Perde a credibilidade É hora de exercer O nosso direito Ao voto E escolher o candidato Que identifica Com o ideal De cada um Dos eleitores Obrigada Viu Ricardo Pela tua participação O Ricardo Ele está sempre Na sintonia Do RCN Notícias Sempre interagindo Comentando Os assuntos Que a gente aborda E o Ricardo Também está sempre Lá na Câmara De vereadores Acompanhando o trabalho Também do Legislativo De Três Lagoas Isso é muito importante As pessoas precisam Estar atentas Estarem inseridas Nas ações políticas Afinal de contas O nosso dia a dia Que faz toda a diferença Para a gente mesmo Então tem que lutar mesmo Tem que reivindicar Tem que dar sua opinião Quero agradecer também A audiência da Margarete Lopes Né Margarete Obrigada Viu Pela audiência Está indo trabalhar Já sintonizada Na cultura Mandou foto Já do Radinho Ligada aqui na cultura Né Margarete Obrigada Viu minha querida Pela tua audiência De sempre A Deonice Também na audiência Muito obrigada A Miriam Melo A Lu da Fazenda Cássia Viu Lu Ela diz Olha estou na sintonia Ouvindo vocês da cultura Todos os dias Sou sua fã Esse jornal é ótimo E gosto também do Totó Obrigada A Lu da Fazenda Cássia Na sintonia Todos os dias Aqui interagindo com a gente Adélia também O seu divino Né seu divino Muito obrigada Viu Pela audiência do senhor Seu divino Teodoro Trabalhou tantos anos Na tributação da prefeitura Agora está de boa Né seu divino Curtindo aí A merecida aposentadoria Um abraço Para o senhor Para a esposa Para toda a família Tá bom O Almir Lopes também A Véria Lúcia A Regina Ramírez Do Ipacaraí A Ruth Quirino Também Muito obrigada Pelo carinho Viu Ruth A Ricarda Lá do bairro Jardim Alvorada Ricarda Maria O José de Souza Do bairro Vila Alegre Né Ele está dizendo Que o bode É São Paulino Não é não Aquele bode Que nós mostramos Não é não José O Rio da Mar No TVC O cheque simbólico Da promoção Cultura e da TVC Você vai receber aí Um cadastro Vai preencher Preencher esse cadastro É facinho Coloca o seu nome A senha Que agora é Ótica Especializada Ótica Especializada E você vai estar concorrendo A R$500 Boa sorte 7h19 Vamos com o Rodrigo Lucas Vamos ao vivo Com o Rodrigo Lucas Porque hoje começa Gente A exposição de flores É de Olambra Viu A Expo Flor É realizada pela PAI Em parceria com O Orquidário de Olambra Acontece na Praça Ramstept A estrutura já está pronta Já está tudo montado Para essa exposição Que começa hoje Vamos com o Rodrigo Lucas Rodrigo Lucas Bom dia pra você E como que está Por aí na Praça Ramstept Bom dia Ana A você e a todos Que acompanham O RCN Notícias Pois é Já está tudo preparado Aqui para receber Todo mundo aqui O pessoal que gosta De flores São mais de 150 espécies Variedades de flores Vou pedir para que o Edinho Filme para a gente Mostre para a gente Ó Tem vários tipos De flores aqui Né E está tudo pronto Para receber Os moradores de Três Lagoas Lembrando né Que é uma organização Da Associação de Pais e Amigos Excepcionais A Pai Aqui de Três Lagoas Essa é a 13ª edição Da ExpoFloa 2022 Como eu disse O evento começa hoje Então E vai até o dia 24 de julho Aqui na Praça Senador Ramstept Tá Mais de 150 espécies De flores Plantas ornamentais Vão estar expostas Vão estar expostas aqui A venda E o horário É das 8h às 20h Tá E lembrando que eles Não param para almoço não Para você que gosta Aí de flores Né Tem diversas espécies aqui Ó Tem os nomes Diferentes aqui Bromélia Guzmania É Calachoi Dobrado Mini É uns nomes diferenciados Aqui que você vai encontrar Aqui na feira Lembrando que Toda a renda Que for É Revertida aí Para a PAI Aqui Da cidade de Três Lagos Então é importante que você venha Você que gosta de flores novamente Faça o convite Das 8h às 20h Sem interrupção Para almoço Tá Então ó Eu já vou levar o meu Pratinho aqui Já vou levar uma florzinha Para você Que eu sei que você gosta de flor Né Ana Para o Totó Eu vou levar É o Totó Eu vou ver se eu vejo Alguma flor murcha aqui Porque ele merece Uma florzinha murcha Aí eu vou levar Para o Totó Aí no estúdio Tá bom Tamo junto gente Ó Venha visitar Das 8h às 20h De hoje Dia 19 Até o dia 24 de julho Vale a pena conferir Volto com você no estúdio Né Ana Eu já ia te cobrar Ainda bem que você falou Viu Rodrigo Lucas Você que me aparece Aqui na redação Sem uma florzinha Para mim Sem um vazinho Eu estou esperando Pode ser a mais baratinha Que eu sei que tem várias aí Gosta inclusive Daqueles cactos Pequenininhos Olha que gracinha Essa também Pode ser essa Qualquer uma Será bem vinda Viu Rodrigo Lucas Pode vir murcha Para mim também Não tem problema Qual que é essa daí Rodrigo Pode deixar Pode deixar que eu vou levar Ó Essa daqui É a Cris Bola Belga Tá custando em torno Tá custando em torno de 12 reais É muito bacana Muito legal Ó Ó Tem um rapaz aqui Que vai levar uma pra você Vem aqui Tá querendo aparecer Vem cá Aqui Ana Tá preparando pra você Diz que vai levar pra você Olha lá Uma mini Ó Tem que ser ele né O Edson Carlos né É Não Seu Edson Estou esperando Eu sei que o senhor vai trazer Eu sei que o seu Edson traz Viu Rodrigo Lucas Seu Edson é meu parceiro Eu sei que ele vai trazer Uma florzinha pra mim Não vai voltar de mãos Banana Viu E você tira esse escorpião Do bolso Rodrigo Lucas Estou esperando a flor Pro Antônio Luiz Você pode trazer Uma mulchamento Tá bom Tá certo Rodrigo Pode deixar Obrigada pela sua participação Tá bom Gente Começa hoje Então a exposição De flores Viu Da pai É muito bacana São mais de 100 espécies 150 espécies De flores E o mais bacana De tudo isso É que além de você Tá comprando uma flor Pra quem gosta É muito bacana Mas você vai estar Ajudando a pai E dispensa comentários A gente falar de ajuda Da pai Porque parte do recurso Arrecadado Com a venda Dessas flores Vai pra manutenção Da pai A pai de Três Lagos Que atende mais de 350 crianças A gente sabe Da dificuldade Que a pai enfrenta Pra manter A manutenção Ali da entidade Pra manter os alunos Ali estudando O dia inteiro Com alimentação Então se você Comprar uma dessas Flores Que você tá vendo Nas imagens Pra quem está Pela TVC E pelas redes sociais Você vai estar Ajudando a pai Vai estar ajudando Aquelas crianças Aqueles alunos Que precisam Tanto gente De ajuda A cesta básica Que eles precisam Comprar Pra ajudar A família Também Dos alunos Infelizmente Muitas famílias Passam por dificuldades Principalmente agora Com o cenário econômico Tão difícil Tão delicado Pra você manter Uma alimentação Saudável Adequada E se você puder Comparecer Então lá na praça Comprar uma flor Uma plantinha Você vai estar Contribuindo com a pai Tá bom? Então começa hoje A exposição de flores De Olambra Na praça Ramstebit 7h24 agora 7h24 Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente volta Para falar Sobre a situação Das famílias Em situação De pobreza Aqui em Três Lagoas Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque Materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Pra você Vidrobox Rua João Carrato 1040 Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente No ano da Copa O Grupo RCN Marca mais um golaço De promoção De promoção PIX Verde e amarelo Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Compre Mais empresas Participantes Preencha-se O cupom virtual E concorre A mil e duzentos reais Mais uma camisa Amarelo Canarinho Toda sexta-feira E ainda Participando Dos programas Das rádios Band FM Cultura FM Ou da TVCHD Você também concorre São mil e duzentos reais Em dinheiro Toda semana Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço De promoção Do Grupo RCN Atenção Atenção Três Lagoas A hora de investir No seu futuro E sair do aluguel É agora Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial Dia 15 de julho A partir das oito horas Na Olinto Mancini 1011 Não perca esta oportunidade única Casas com dois dormitórios Portaria 24 horas Piscinas Quiosques para churrasco Academia Quadra poliesportiva A três minutos do shopping Corra e aproveite As condições especiais De lançamento Bela Vista Condomínio Residencial Watts 99911-3232 Realização Índia Empreendimentos Vem aí Quarta Costelada Beneficente Do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Família e amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão E acompanhamentos Dia 14 de agosto Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Durante a programação Do Moto Show Toda renda será revertida Para o setor de hemodiálise Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba O evento que já virou Tradição em Três Lagoas E região Informações 2105-3571 RCN Notícias Agora 7 horas e 27 minutos Você está acompanhando RCN Notícias E eu vou falar para você Da estoque materiais De construção Afinal de contas Construir É mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir É participar É estar a seu lado Em todos os momentos E na estoque Você encontra Todos aqueles materiais Que você precisa Para que a sua obra Fique do jeitinho Que você planejou E o que é melhor Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Fica na Capitão Olinto Mancini 3.565 O telefone É o 35220454 Construa com estoque Materiais De construção Ana 7 horas e 28 minutos Agora 7h28 E agora nós estamos Recebendo aqui Nos nossos estúdios A Mariana Tosta Ela que é Coordenadora Uma das responsáveis Pelo setor De benefícios sociais Da Secretaria De Assistência Social Estamos recebendo Também a Daiane Carolina Que é assistente social E técnica Hoje da Secretaria A gente vai falar Um pouquinho Sobre a questão Dos benefícios sociais Sobre essa situação Das famílias Em situação de pobreza A gente já vem Abordando este assunto Aqui nos veículos De comunicação Do grupo RCN Inclusive Nós trouxemos Uma reportagem No Jornal do Povo Falando sobre a situação Dessas famílias Que vivem Em situação de pobreza A gente trouxe também Uma entrevista Neste final de semana Com o professor Marçal Que é economista Da UFMS Analisando inclusive A situação dessas famílias E é isso que a gente Quer entender um pouquinho Melhor Sobre a situação Dessas famílias Que vivem Em situação de pobreza Meninas, bom dia E sejam bem-vindas Novamente aqui no RCN Notícias Bom dia Ana Bom dia aos ouvintes Obrigada pelo espaço Novamente Bom dia Daiane Bom dia Bom dia aos ouvintes também É sempre bom estar aqui Com você Trazendo informação E podendo sanar As dúvidas Dos ouvintes Bom Mariana Vamos começar falando Sobre o número de famílias Em situação de pobreza A gente sabe que hoje Mais de 20 mil famílias Elas são cadastradas No Cade Único Que é o cadastro Do governo federal A partir daí Muitas pessoas têm colocado Nossa Mas Três Lagoas Mas Três Lagoas Mais de 51 mil pessoas Mais de 51 mil pessoas cadastradas Com um comércio Com um comércio Com um comércio puljante Orgulho Um terço de Três Lagoas Em pobreza Entendeu? Como coordenadora De políticas públicas Dentro da Secretaria De Assistência Social Se eu tivesse 10 famílias Em situação de pobreza Para mim já seria muito Para mim já seria muito Então a gente já trabalha Para que isso cada vez mais Diminua Os números cada vez mais Sejam reduzidos Nós estamos vivendo Uma fase pós-pandemia Nessa fase pós-pandemia Muitos empregos formais Deixaram de existir E temos também a problemática Dentro do próprio cadastro único Que é uma problemática De décadas Da renda brasileira Não ser formal Então aquela família Que não tem uma renda formal Não tem uma renda Com origem comprovada Ela vai declarar Aquilo que ela quer Então a gente Como gestor Não tem como pegar E obrigar a pessoa A declarar a verdade Então o primeiro passo Da análise é esse Analisar que o nosso município É fora da curva Entendeu? É um município Com muito emprego Com muita oportunidade Um município Que as políticas públicas Funcionam E analisar também Que O geral A gente não pode acreditar Que 100% Do que está escrito aqui Corresponde à realidade Senão a gente não teria No início do ano 8.500 e tantas pessoas Em averiguação cadastral Por omissão de renda Mas o porquê Que essas famílias Conseguem ser inseridas No Cade Único Porque o Cade Único Coloca lá Que elas têm que ter Uma renda per capita No máximo Acho que é de 600 e poucos reais Meio salário mínimo Meio salário mínimo No Cadastro Único Pode estar Quem quiser Se eu preciso estar no Cade Único Eu como assistência social Não posso falar Você não pode fazer o cadastro Eu posso ter o cadastro Para a minha casa Minha vida E aí a faixa de renda Da Casa Verde Amarela É uma faixa de renda De quanto? De per capita Não é? De mais de 2.500 reais Então assim Eu posso estar no Cade Único Para N situações Para Casa Verde Amarela E de jovem Quantos jovens estudam Na Universidade Federal De Três Lagoas Com famílias Boas De dinheiro E que estão no Cadastro Único Porque ele mesmo Não tem renda Ele declara Só aquela renda Do aluguel Da água Da luz E do transporte E está tudo certo Porque ele mesmo Não tem renda Quem tem renda É o pai que mora Em outro município Mas ele está no Cadastro Único É bom deixar claro Que o Cadastro Único Ele é autodeclaratório Então assim Eu declaro a renda Que eu tenho A não ser que Se eu estiver registrada Aí vai cruzar Com o meu CPF É fácil de pegar Que é o que ele tem feito Ele cruza os nomes Cruza os dados do CPF E aí ele consegue ver Quem é quem Na ordem do dia Pelo sistema Mas do contrário É autodeclaratório Então Além dessa situação Da Mariana colocada Do emprego Que não é formal Às vezes a pessoa Ela está no emprego Que não é formal Ela está ganhando Mais do que quem está Registrado Pelas coisas que ela faz Pelo trabalho que ela faz A gente sabe Que tem uma mão de obra Hoje que está Num preço legal A gente sabe também Que tem uma dificuldade Muito grande agora Após pandemia Empresas que tiveram Que reduzir servidores Comércios que às vezes Fecharam Opções que elas tinham Às vezes Numa terceira via Ali Que hoje quase todo mundo Tem uma segunda renda Que deixaram de existir Então a gente sabe Dessa problemática O que acontece Às vezes também Quando vai para o cadastro É que a pessoa Ela tem um companheiro Ou tem uma companheira Moram juntos São casados E um não declara o outro Então assim O número do Cade Único A gente tem que entender Que mais de 20 mil famílias Estão cadastradas Não quer dizer Que esse número Vai fazer um corte De extrema pobreza Porque hoje O Cadastro Único Ele é a base De informação Do governo federal Mas o próprio Cade Único Ele coloca Que para ser cadastrado São famílias Que recebem Até uma per capita X E são famílias Consideradas em situação De pobreza Tem situação De extrema pobreza E situação de pobreza Dentro do corte de renda Do Ministério da Cidadania Ele diz o seguinte Dentro da legislação Do Cade Único Quem pode estar no Cade Único Famílias com per capita De meio salário mínimo De até meio salário mínimo Ou dois salários mínimos No contexto geral Desde que não haja Políticas públicas Com corte de renda superior Que utilize o Cadastro Único Se houver alguma política pública Que esteja fora desse corte de renda A família pode estar no Cade Único Um exemplo disso É Minha Casa Minha Vida E agora a Casa Verde Amarela Entendeu? Mas quem recebe? Para a pessoa estar Ser contemplada pela habitação Ela vai ter a obrigatoriedade De estar no Cade E declarar uma per capita Superior a essa Então assim Se você analisar A base do Cadastro Único Quem são as famílias De pobreza e extrema pobreza? É dentro do corte de renda Do programa Auxílio Brasil Que vai até uma per capita De 210 reais Isso aí corresponde A 8.500 famílias 8.500 famílias Numa margem de 21 mil Então metade da base Já não enquadra dentro da pobreza Extrema pobreza Metade da base Uma parcela dela Vai ser considerada Baixa renda Que é aquela família Que está flutuando Entre a pobreza E migrando para a classe média E a baixa pobreza Hoje são famílias Baixa renda Baixa renda São famílias que tem que receber Até quanto? Aqui fala que até Meio salário mínimo Até meio salário mínimo Então Até meio salário mínimo Mas temos Quase 6.500 famílias Acima de meio salário mínimo Que dá até quanto Salário que elas têm que ganhar? Aí vai até quando A política pública oferece E qual que é O quanto que a política pública oferece? Casa verde e amarela Quanto que é A faixa de renda Que a pessoa tem que estar No cardúnico Para ser contemplada Qual que é a faixa? Se eu não me engano Está em 2.500 reais 2.500 reais A renda que ela tem que ter Se ela não tiver renda Ela não tem capacidade financeira Programa Minha Casa Minha Vida Quantos anos tivemos aí De que a família Tinha que ter renda De 1.700, 1.800 reais Para ser contemplada com uma casa As políticas de habitação Das casas populares Tinha que ter renda E tinha que estar no cardúnico Então mesmo que a pessoa Não tivesse renda Ah, mas eu quero ter O cadastro único Nós não podemos negar Tá bom Vai lá e faz Ela não vai ser beneficiada Com nada Mas está no cadastro único Às vezes a pessoa Quer estar no cadastro único Para concurso público Ela quer estar no cadastro único Para gerar o NIS Tem empresa hoje Que exige o NIS Então a gente não pode falar Não, não vão fazer O seu cadastro A gente instrui Não tem por que Você estar no cadastro Mas temos aqui Dentro do corte Olha aqui 1.311 famílias Acima de um salário mínimo Declarado Entendeu? De per capita Isso E isso que a gente Também não considera Dentro de uma análise A renda omitida A renda omitida Porque a gente Trabalha Incansavelmente Dentro das visitas Domiciliares Com a questão De conscientização Viemos aqui No grupo RCN Para tratar sobre as famílias Que estavam omitindo renda Que porventura Entraram no mercado formal Ou receberam benefício previdenciário Estamos ainda trabalhando Nessa listagem Que essa listagem Foi prorrogada Então assim A gente tem Famílias em pobreza? Em extrema pobreza? Temos Mas não são 20 mil famílias Se fosse 20 mil famílias Teríamos criança no semáforo Pedindo dinheiro Coisa que a gente não tem Todos os moradores de rua 100% das pessoas Que estão Nos semáforos Hoje de Três Lagos E isso eu te digo Com propriedade Foram trabalhadas Ou pelo centro pobre Ou pelo CREAS Foram abordadas De alguma forma Tentando encaminhar Ou para o CAPS Ou para Entrar em contato Com a família E tentar Reintegrar Essa pessoa Na família Então quem hoje Está nos semáforos Quem hoje está pedindo dinheiro Quem hoje está em situação De mendicância É porque Infelizmente Quer estar nessa vida Aqui em Três Lagos Isso a gente pode falar Porque não quer Fazer um tratamento Não quer Entrar para dentro De um CAPS Entendeu? Não quer voltar Para a família Todas essas pessoas São abordadas Toda semana Quando você coloca Que as pessoas Estão nessa situação Porque querem Por exemplo Numa forma Muito chula De dizer Que eles Não querem Sair dessa situação Através De um tratamento De drogas Sair do alcoolismo Nós temos um serviço É oferecido Mas às vezes Não é aceito por ele Mas a gente sabe Que nem sempre É tão fácil Ontem por exemplo Eu até conversava Com a mãe Daquele rapaz Que foi morto Na semana passada E ela falava justamente Sobre isso Que ela tentou Tentou a internação Para o filho E algumas vezes conseguiu E outras vezes Então não é tão simples Mas a pessoa tem que querer Porque o nosso país A legislação é Constitucional Você tem o direito De ir e vir Para onde você quiser E você tem o direito De estar onde você quiser Se você quer ir Para outro município Ficar na rua De outro município Você vai Não existe política pública Que te obrigue A deixar de beber Ou deixar de usar drogas É e assim Hoje A gente oferta o serviço E às vezes fala assim A gente já até falou Ah mas essas pessoas Estão na rua E continuam na rua E elas vão continuar O serviço às vezes É ofertado na rua Então a gente tem equipe Tanto da assistência Quanto da saúde Que atende essa população Na rua Ah eles podem fazer O cadastro único Também pode Ser beneficiados Com algum serviço Sim Mas se eles quiserem Continuar na rua Eles vão ficar na rua Entendeu Então assim Quando a gente falar De políticas higienistas É para pegar essas pessoas De qualquer forma Tirar da rua Ou seja Para inserir no serviço Ou seja Para tirar da cidade Ou do centro da cidade Jogar Para ficar menos feio Mas essa questão Por exemplo De emprego Quando vocês colocam Eu até conversei Com o professor Marçal E ele colocava justamente Sobre isso Três Lagos Sobra vaga de emprego Ok Sobra vaga de emprego Mas essas pessoas E muitas pessoas Criticam Ah porque as pessoas Não querem trabalhar Algumas pessoas Mas na verdade As pessoas não tem Essa qualificação Que essas empresas exigem Não tem a escolaridade Que essas empresas exigem Aí a pessoa tem Três, quatro, cinco filhos Aí fala Qualificar, capacitar Então é uma situação delicada E que precisa ser analisada Porque é fácil Você jogar pedra Crucificar Não estando Vivenciando Aquela situação Sim Por isso que a gente Luta muito Com parcerias Para ofertar Cursos de capacitação Para fomentar Essas famílias A melhorar a escolaridade É Integrando Com as políticas De educação No município Com EJA Com AJA Com encaminhamento Para curso Curso Para empreendedorismo Para ensinar Essas pessoas A ganhar dinheiro Por conta Ou seja Cortando o cabelo Fazendo unha Ou fazendo pão Ou fazendo parceria Com o Senai Para poder inserir Essa família Dentro do Do trabalho formal Entendeu Só que a gente Também tem Muita dificuldade Hoje Muita dificuldade Hoje Em trazer Essas pessoas Para os cursos Trazer essas pessoas Para a formalidade Eu vou te dar Um exemplo Da minha vida real Eu tenho Uma empresa aberta Eu tenho Uma empresa aberta Eu tenho Uma dificuldade Monstra De contratar Pessoas Não porque Essas pessoas Não tem capacitação Porque muitas Não querem contratar Para não perder O programa Auxílio Brasil O Auxílio Brasil Hoje Está saindo De 400 reais Para 600 Muitas mulheres Hoje Preferem receber 600 reais E acrescentar Através de faxina Através de um salão De beleza Através da informalidade Uma renda extra Do que perder Esse 600 E ganhar salário comercial Essa é uma dificuldade Do Brasil Dentro dos grupos Do Estado A maior reclamação Que a gente tem Hoje Dentro das políticas Do governo federal É essa Que existe Uma dificuldade Muito grande De você trazer Essas famílias Para a formalidade É uma cultura Às vezes E a gente precisa Mudar isso Então quando a gente Tem um espaço Quando a gente vai Para esses debates É interessante Sempre colocar A questão da escolaridade Quem cursou Do pré Até o ensino Superior Dentro da Anuidade A gente já tem Uma dificuldade Não é fácil Não é fácil Você ter que trabalhar Não é fácil Você ter que estudar Não é fácil Você ter que Gerir tudo isso Só que a gente Tinha antes Uma condição Que a criança Ela ficava na escola E ela conseguia Terminar pelo menos No ensino médio Depois tentar Uma faculdade Porque a renda Da família Compensava Hoje a gente vê Que o jovem Ele não pensa Ou ele não está Ali sendo preparado Para entender Que o ganhar dinheiro Hoje Não vai ser suficiente Depois Quando ele abandona A escola Que se ele ficar Na escola Se ele tiver Essa dificuldade Se ele abrir mão Às vezes De ter dinheiro Em mão Para ficar ali Com a sua família Que às vezes Vai ter uma dificuldade Naquela roupa Que você quer Naquele sapato Que o outro amigo Tem Naquele celular Bacana Que tem Então as famílias Não conseguem Prover Isso para o jovem E o jovem Às vezes Ele pensa No agora No imediato Então ele deixa De estudar Para ir para o mercado De trabalho Informal E aí as pessoas Às vezes Perdeu um pouquinho Da consciência Que o trabalho Informal Ele vai garantir O que? Uma aposentadoria Ele vai garantir Benefício Hoje Se a gente for pegar Pessoas Que estão No trabalho informal E que contribui Com o INSS É um número Muito pouco Muito pequeno É um número Muito pequeno E a gente sabe Que isso faz a diferença Na vida desta pessoa Se acontece alguma coisa Ela precisa De um afastamento Se é uma mulher Engravida Ela precisa Da licença maternidade Na questão Da aposentadoria Ela vai ter O seu direito De aposentar Uma coisa bacana Da gente também Ressaltar É que há 10 anos Atrás Nós tínhamos Caso de criança Em carvoaria Caso de criança Trabalhando Em bicicletaria Trabalhando Na feira Criança Não estou falando Do adolescente Que quer fazer Um dinheirinho Hoje nós não temos Não temos O que nós temos Em Três Lagoas São casos Pontuais Pontuais De adolescentes Que a família Já perdeu Um pouco Do controle Que aquele adolescente Quer Ter o dinheiro dele Ele quer Comprar a coisa dele Ele quer Ter o celular Diferente Ele quer Comprar aquele Tênis diferente Então ele Se impõe Dentro de casa E faz O bico A correria dele E isso é o que a gente Tem de problema Hoje em Três Lagoas De ter que Quando a gente Recebe denúncia Sentar com essa família E conscientizar Que esse trabalho Não é um trabalho Não Como eu poderia dizer Ele não vai agregar Na vida desse jovem Como um menor Menor aprendiz A gregaria Ele vai sair Da escola Ele vai se cansar Ele pode se machucar Então O nosso município E sem respaldo Legal pra ele O nosso município Olha o tanto Que já evoluiu A gente não ter isso A gente ter situações Pontuais De adolescentes Até mesmo Vamos colocar Uma faixa etária De 12 pra cima Da pré-adolescência Pra mais Até os seus 17 anos De casa De adolescente Que quer Entendeu? Não porque a família Precisa daquele dinheiro Para composição De renda Uma outra questão Que a gente viu Muitos comentários São que Ah Quem precisa Não consegue Muitas vezes Receber o benefício E aqueles que não precisam Acabam recebendo O benefício Não é feita Uma fiscalização Em relação a isso? É É onde a gente Volta naquele ponto É uma fala Que prova O que a gente está falando Existe Uma Declaração Menor De renda Eu não procuro Assistência social E vou declarar Que eu ganho 2 mil reais Fazendo o bico Jamais A gente vai encontrar Uma situação dessa Eu vou dizer Que eu faço Uma faxina Por semana E ganho aí Uma per capita De 100 reais Aí eu enquadro Na extrema pobreza E recebo Todos os benefícios Que o governo Federal pode me prover Então Mas vocês Não fiscalizam isso? Fiscaliza Se essa renda Não é formal Eu não tenho Condições Como poder público De provar Que aquela família Está mentindo Eu consigo provar Através Talvez De uma análise De essa família Tem um ar-condicionado Essa família Tem um veículo E começar A questioná-la Se aquela situação É verdadeira Se tem um marido Dentro da casa Que foi omitido Só que aí A gente tem que pensar Que a gente depende Também do governo Federal Pro governo Federal Filtrar Olha São essas famílias Que vocês tem que ir atrás Porque Apareceu no filtro Entendeu E a gente faz Um trabalho Incansável Incansável O ano inteiro Visitando todas As famílias Principalmente aquelas Que são beneficiadas Pelo programa Auxílio Brasil Quantas famílias São do Auxílio Brasil Hoje em Três Lagoas? Já te falo agora Hoje No mês de junho Porque a listagem De julho Ainda não está disponível São 5.971 famílias Recebendo Auxílio Brasil Houve um aumento Em relação ao ano passado? É Do ano passado Para agora Está estável Na verdade Está diminuindo Um pouco a folha Mas acredito Que ela vai se manter Até os 6.000 6.100 famílias Até o final do ano É E na verdade Assim Nós também contamos Às vezes Com a boa vontade Da pessoa A gente já falou Que não perde o benefício Só porque começou a trabalhar Então ele pode ir lá Ele pode declarar Que ele começou a trabalhar Vai para o cadastro dele Porque a gente sabe Que ela tem um tempo Para se regularizar Quando não avisa É corta Suspende Bloqueia Então é isso que a gente fala Gente Registrou Avisa o Cras Vai no Cras Atualiza o cadastro Por quê? Porque a hora que cruzar O seu CPF Se você não falou Se você não informou Ele vai suspender Se você informou Se você está ali Com o seu cadastro atualizado Ele está entendendo Que você está dentro do prazo Que pode ser Ainda continuar recebendo E a gente também Às vezes conta com pessoas Que fazem denúncia Porque às vezes a pessoa Ela fala Eu preciso Mas é o outro que recebe Eu preciso Mas é o outro que não precisa Mas não chega Porque quando chega A gente faz visita Quando ele chega no Cras Que ele faz um cadastro Quando ele diz Não tenho renda Está lá renda zero Isso já vai Como se diz Para a principal Prioridade do Cras Para fazer visita Porque como com a pessoa Hoje tem renda zero É extrema pobreza Ela é extrema pobreza Ela está dentro Dessa renda zero Então como que ela está Sobrevendo Porque além dos benefícios Que o governo federal Ou o governo do estado Também fornece A assistência social Do município Também tem Também vai Faz a visita Tem os benefícios Seja de alimento Seja para criança De 0 a 6 anos Que a gente insere No colo de mãe Até mesmo para analisar Essa família E verificar se ela precisa De um encaminhamento Se precisa de uma articulação Com a saúde Com a educação Porque às vezes Ela recebe um benefício Mas tem uma pessoa doente Então precisa de medicação De alto custo Então às vezes a gente fala A pessoa está recebendo um benefício E ela ganha X Cara, mas às vezes O que ela ganha Tem que fazer uma análise também Do que ela gasta Porque às vezes Ela tem uma pessoa Que precisa de uma medicação De alto custo A gente sabe que não vai dar Às vezes tem um idoso Que já está dentro Da idade do BPC E não recebe benefício E precisa só de um encaminhamento Então todas essas famílias São visitadas Aquelas famílias Que estão na situação De, ai, tem tanta gente Que não precisa e recebe E eu não estou recebendo Primeira coisa que você tem que fazer É procurar uma unidade crass É Primeira coisa Para a gente descobrir O porquê você não está recebendo E não significa Que ela também Já vai conseguir receber O auxílio, por exemplo Não, porque depende De dotação orçamentária Do governo federal Só que o governo federal Tem mantido Fila zero De dois em dois meses Eles zeram as filas Então Da mesma forma Que as pessoas estão entrando Estão saindo Por isso que a folha de pagamento Nunca vai ser maior Do que seis mil Porque aquelas famílias Que entraram Para ela entrar Alguém tem que sair Então tem gente Que está tendo benefício Em junho A gente teve Mais de 500 bloqueios Do próprio governo federal De famílias que entraram Para o mercado formal De trabalho Não declararam E aí a gente vai atrás De fato Está registrado Está trabalhando Nesse momento A gente não precisa Ou encaixa Dentro da regra De emancipação E vai ficar recebendo Benefício Por mais Até 24 meses Então a gente tem Toda uma situação Que a gente trabalha Em cima Para cada vez mais A nossa folha de pagamento Diminuir Porque isso Mostra Que o nosso trabalho Está surtindo efeito Que o comércio Está Voltando a contratar E que essas famílias Estão sendo devidamente Encaminhadas E que esse dinheiro Do governo federal Está sendo aplicado Dentro do município Porque essa família Ela gasta esse dinheiro O que a gente até gostaria De fazer um alerta Para a população Que nos ouve Nós não estamos ignorando Que existem pessoas Com dificuldade No município Existem pessoas Com dificuldade Existem A gente conta Com a parceria A gente sempre diz É bom informar Aquele que às vezes Não precisa Que conhece quem precisa Para pedir para ele Ir até o CRAS Porque tem gente Que ainda não conhece Não sabe Parece que a informação Não chega até essa pessoa Embora Quem ouve o rádio Hoje em Três Lagos Todos Aqui Dos meios de comunicação Sempre está trazendo A informação Sempre está levando A gente tem essa parceria Com as redes sociais também Às vezes não tem rede social Mas tem alguém que conhece A gente sempre está lá Divulgando Informando Quando assim A gente conta com apoio Às vezes das igrejas Dos centros comunitários Dos agentes comunitários Que vão até essas pessoas E sempre em caminho Então assim Ainda existe pessoas Que não conhecem Ainda existe pessoas Que não conhecem Que não sabem Dos seus direitos Então quando a gente Vem para informar É interessante Que a outra Quando vê uma situação Dessa coisa Não julgar Nem a pessoa Que está naquela situação E nem o poder público Que não faz nada Mas encaminhar Essa pessoa Porque às vezes É isso que a gente Vê na rede social Uma família Que vai lá E se coloca Como não tem nada E que isso Isso aquilo E aí as pessoas Vão lá E faz chuva De doação De pix E isso E aí tem muita gente Da rede social Que entra em contato Conosco Em particular Estou vendo aqui na internet Tem uma situação Assim, assim, assim Dá para vocês visitar? Beleza Quando você chega lá Não é aquela realidade E aí a pessoa fala Não, não preciso mais Da prefeitura não Porque eu ganhei Um monte de coisa Isso, isso, aquilo Sabe o que às vezes A gente já pegou? A pessoa vendendo doações Quantas pessoas venderam O auxílio gás Que ganharam da Petrobras Que procuraram as unidades Os CRAS E falaram que estava Fazendo comida Em fogareiro Que estava passando Dificuldade E tudo mais O município se desdobrou Para firmar parcerias Conseguiu o Vale Gás Com a Petrobras Conseguiu O ticket de alimentação Para fortalecer Ainda mais essas pessoas Da autonomia Da autonomia E aí tem muita gente Vendendo os tickets E foi família Selecionada Da Pérgata Extrema Pobreza A dedo Selecionada a dedo É complicado, né? É complicado É o que a Daiane falou Não negamos em nenhum momento Que temos famílias pobres E extremamente pobres Mas não podemos dizer Que Três Lagos Tem 50 mil famílias 50 mil pessoas Nessa situação Entendeu? Porque não é a realidade Graças a Deus Tá certo, meninas O espaço está aberto Aqui para assistência social Para que vocês possam Sempre vir Estar aqui abordando o assunto Eu sempre falo Que aqui o espaço É democrático A gente respeita a opinião De cada um Enfim, a gente vai continuar Abordando esse assunto Porque se faz necessário A gente debater Essa situação Uma cidade que gera Muitos empregos Uma cidade que tem Uma arrecadação bilionária Mas que ainda tem Muita gente passando Por dificuldades Obrigada, viu? Obrigada, minha querida Obrigada a nós Agora são 7 horas e 56 minutos 7h56 Vamos falando agora, gente Sobre o Dia dos Pais Porque, olha só, gente Comércio de Três Lagos Vive uma expectativa positiva aí Com as vendas para o Dia dos Pais O comércio vive uma expectativa Para a quarta melhor data Para as vendas O Dia dos Pais Andressa não tem mais o pai Mas irá homenagear o marido Ela não quis contar o presente Para não estragar a surpresa Até aí tudo bem Mas vai ser bem generoso, hein? Ela pensa em gastar Até 200 reais no presente Olha, eu não tenho pai mais Mas eu tenho meu esposo Que merece um presentão, né? O presente que eu vou dar pra ele Ele custa entre 150 e 200 reais O maridão merece, né? Um ótimo marido Um ótimo pai Que ele também já é pai Temos dois filhos E vai vir mais um Então ele merece um presentão, né? Datas comemorativas Sempre aquecem o comércio E o Dia dos Pais Não é diferente E não tem como comparar com o ano passado Quando se vivia numa pandemia Por isso a expectativa aqui no centro comercial É das melhores Onde todos os pais Podem esperar que irão receber um presente E neste ano A expectativa de vendas Tem um aumento de 17,4% Se comparado ao ano passado E na hora de homenagear o papito Perfume e roupa São os produtos mais vendidos Pedro é gerente Desta loja de roupas e acessórios Com 35 anos nesta profissão Ele nos conta que a expectativa Para esta data é boa Pois os filhos estão homenageando mais os pais Olha, a gente está numa expectativa boa A gente está recebendo mercadoria Então a gente nessa época agora Igual eu falo para você Atualmente o pessoal anda presenteando bastante os pais O ano passado já deu bastante presente Então já está uma época agora Que o pessoal já está lembrando mais dos pais Mas se optar em deixar o velho mais cheiroso Perfumaria é o segundo produto mais vendido nesta data Perfume, shampoo, creme Sempre é bem aceito Afinal, o paisão merece Como ressalta a gerente desta perfumaria Daniele Trianowski Então, nós temos desde o presentinho Ao presentão Porém, a gente percebe aí Um boleto médio entre 100, 150, 200 reais É mais ou menos a média Que o pessoal gosta de presentear os seus pais Enfim Uma pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul Aponta aumento nas vendas No estado, esse montante é de 5% Totalizando mais de 245 milhões de reais E se o comerciante ainda esteja na dúvida Essa mesma pesquisa mostra que 49,4% da população de Mato Grosso do Sul Irão comprar presentes E 40% irão apenas comemorar O importante para o comerciante ficar atento É que as pesquisas também revelam Que os consumidores pretendem pagar à vista Para Três Lagoas São esperados uma projeção de mais de 9 milhões de reais A gente apurando os números do ano passado Em plena pandemia Nós chegamos a um valor maior do que 7 milhões em compras No nosso comércio local A expectativa é que esse ano tem um incremento de mais Em torno de 17% Segundo a Federação do Comércio Então a gente acha que Considera que esses valores são substancial São consideráveis E que vão de alguma forma Vim em boa hora Haja vista que a gente conhece a história De como o comerciante viveu Esses últimos dois anos e meios É, tá aí Expectativa positiva então Para as vendas Agora no dia dos pais Segundo domingo de agosto É comemorado o dia dos pais E o comércio de Três Lagoas Já está preparado Aquecido aí Para as vendas Muitos filhos vão presentear os pais E a expectativa então era positiva Se comparado ao ano passado vai ter o incremento Tanto em vendas E com relação às comemorações também Antônio Luiz Oito horas em ponto É hora da gente saber Os pré-sorteados Aqui do RCN Notícias Quem vai Para a final Para concorrer a 500 reais Na próxima sexta-feira Ó, tem de ontem Que nós não passamos Porque não deu tempo É do Jardim Alvorada É a Maísa Escudeiro de Moraes E de hoje É do Jardim Brasília É a Edneia Ribeiro Teixeira As duas estão pré-selecionadas Para sexta-feira Marisa Como que é? Marisa Escudeiro Maísa Escudeiro de Moraes Do Jardim Alvorada E Edneia Ribeiro Teixeira Do Jardim Brasília Maravilha Meninas Vocês estão concorrendo A 500 reais Tá bom? Na próxima sexta-feira Meio-dia Tem o sorteio No TVC agora Com transmissão ao vivo também Pela Band FM Boa sorte para vocês E amanhã A gente faz mais um sorteio aqui De mais um pré-selecionado Mais um pré-sorteado Para concorrer aí Os 500 reais Da promoção PIX Verde Amarelo Lembrando Que agora tem nova senha Aqui do RCN Notícias A senha ótica especializada Manda um oi Um bom dia Para o WhatsApp Da Cultura e da TVC Você vai receber um link Você vai preencher Esse cadastro Facinho com o teu nome Com a senha ótica especializada E você vai estar concorrendo A 500 reais Boa sorte Bora participar? 8 horas e 2 minutos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação A gente volta amanhã A partir das 6h30 Tem mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você Um excelente dia E até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Brasil No ano da Copa O grupo RCN marca mais um golaço de promoção Provoção PIX Verde e amarelo Verde e dinheirinho Amarelo Candalinho Tchau E aí